Você não morre mais Ficou eterna no meu coração Você não morre mais Como um castigo, praga ou maldição Porque Quanto que eu queria Te esquecer um dia só Enxugar meu rosto E não lhe dar o gosto De me ver tão só Mas a vida passa Vou virando caçador Sem matar a fera Que me dilacera Esse louco amor Você não morre mais Falei agora de você De nós Ainda dói demais A velha fisca Desses seus anzóis Porque Você não morre mais Só morre aquele que amou Nos dois Te olho uma vez mais E guardo tudo pra chorar depois Depois Quanto que eu queria Te esquecer um dia só De esquecer um dia só Enxugar meu rosto E não lhe dar o gosto E não lhe dar o gosto De me ver tão só Mas a vida passa Vou virando caçador Sem matar a fera Que me dilacera Que me dilacera Este louco amor La ra 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 ra